Casa Fortaleza, tô aqui com o Marcílio, repaginando a loja, vem chegando novidade toda semana e muitas aqui, né Marcílio? É isso mesmo, Adilson, tapetes novos da Turquia, da Bélgica, uma coleção incrível, outdoor, indoor, feito de fibra reciclada e reciclável. Que bacana! Ecologicamente correto, sustentável e altíssima qualidade. E uma beleza incrível, quer ver? Vamos dar uns exemplos? Tudo isso aqui é novidade que chegou na Casa Fortaleza. Olha só a linha do Forte, esse tapete, a dunas da areia, olha só, tem um toque maravilhoso. Olha isso! São vários desenhos e várias medidas pra você. Realmente o toque é incrível desse tapete, você tem que conhecer, e num super preço, né? Exatamente, olha essa coleção Groove ou Chloe, é um tapete turco, outdoor, indoor, são vários designs também. Olha que lindo esse azul! É super resistente, ar externa, ar interna, varanda gourmet, um mais lindo do que o outro. Tá vendo? Tudo isso no mostruário. Vamos pra lá, agora que tem oferta pra você, que tá querendo preço, chegando agora, feito a mão esse aqui também. Oferta incrível, tapete indiano Pundiab feito a mão de algodão com seda. Essa peça, por exemplo, 1,5 por 2, apenas 599 em 10 vezes sem juros, Adilson. Barato demais! A temporal, como você fala, vai em qualquer ambiente, couro natural. Couro natural bovino, módulos de 10 por 10, tem várias cores e medidas também, a partir de 149 reais o metro quadrado. Ótimo preço! E esse aqui, ó, dá pra você usar tanto indoor como outdoor, né? Exatamente! Esse tapete é 100% sintético, extremamente resistente. Você que tem o pet, ele resiste muito, não vai desciar. E o preço, Adilson? Quanto? 50% de desconto, era 600 reais, está por 299 o metro quadrado. E não para por aí, sabe que tem cortina, piso, tem persianas também, Hunter Douglas, tudo num lugar, só na Casa Fortaleza. Anote os endereços. Aqui na João Cachoeira e Itaim Bibi, na Afonso Brás, Vila Nova Conceição e no Shopping D&D. Então corre pra cá, aproveita pra deixar sua casa linda no final do ano e aproveitar as ofertas e as novidades que vem chegando na Casa Fortaleza. Tem muito mais aqui na Loja Esperando. É só vir pra cá. Aproveite!